Do Evandro. E o pênalti marcado para o Palmeiras. Passamos de 20 minutos desse primeiro tempo. Alex Bendeiro vai para a cobrança. Aqui no gol do Tobogã do Pacaembu. Está sendo orientado ali pelo Kleber Wellington Abad. Arruma a bola com carinho. O número 9 palmeirense. No centro do gol fica o André Dias. Se concentra o Alex Mineiro. Ele vai bater de pé direito. Kleber Wellington Abad conversa com os outros jogadores. Toma pouca distância. O artilheiro Alex Mineiro. Arbitragem autoriza. Vai lá o Alex. Bateu. Gol do Palmeiras. Alex Mineiro. Número 9. Aos 21 minutos desse primeiro tempo. Sem paradinha. Jogou no canto esquerdo. O André Luiz acertou o canto. Mas pênalti bem batido. Meu amigo entra. Bateu muito bem. O Alex Mineiro. O artilheiro do campeonato brasileiro. Marca um Palmeiras. Zero portuguesa. É todo o pênalti que o cobrador bate naquela rede. Um, digamos. Depois desse lance. Vem Palmeiras. Leandro. Cruzamento para a área. Para o Alex Mineiro. Para fazer. Gol. Maço do Palmeiras do Alex Mineiro. Aos 44 minutos. Que jogada bonita pela esquerda. Do Leandro ele fez o cruzamento. O Alex Mineiro cabeceou firme no ângulo esquerdo do goleiro. André Luiz que foi na bola. Mas nada pode fazer. O locutor do estádio anunciou. Kleber Pereira marca o gol do Santos. O Alex ouviu e falou. Opa, tenho que fazer o meu. Foi lá e fez mais um. Não só o Alex Mineiro ouviu. Como o Leandro. Que está do...